Oi pessoal, hoje eu quero fazer com vocês mais uma receitinha e é da minha querida amiga Mariângela é um sabonete de babosa, muito fácil, muito prático de fazer pra isso eu vou precisar de 400 gramas de base eu estou usando uma base de melão de São Caetano da minha querida Rose Leite também vou precisar de um sabonete de 85 gramas a Mariângela usou de 80 gramas, mas eu achei só de 85 gramas vou precisar de 10 voltas de óleo de amêndoas ela usou o oleato de alecrim vou precisar também de 40 ml de shampoo de babosa uma colher de chá de pó de arroz ou farinha de arroz 40 ml de extrato de alecrim e 3 colheres de sopa de gel de babosa é uma receita muito bacana, muito hidratante, medicinal, tudo de bom bem, pra começar minha receitinha eu vou ralar o sabonete e picar a base e colocar no banho-maria para derreter juntamente com o shampoo porque eu não vou usar água então o shampoo vai ajudar a dissolver a nossa base e o nosso sabonete o sabonete que usei, o sabonete Nivea Orquídea uma delícia, um perfume maravilhoso aí já está no banho-maria depois que derreter eu volto com vocês dando seguimento da nossa receitinha lembrando que essa é uma receita da minha querida amiga Mariângela do grupo de whatsapp da Márcia Jesus Dicas e ela usou a base da Márcia para fazer essa receita a base de ervas verdes bem, já derreteu o meu sabão a minha base, o sabonete à base agora eu vou colocar os outros produtos uma colher de chá de farinha de arroz o gel de babosa dez gotas de óleo de pimenta rosa a Mariângela usou o oleato de alecrim mas como eu não tinha eu vou usar o óleo pimenta rosa porque é muito bom hidratante para pele um perfume maravilhoso tudo de bom aí vou usar 40 ml de extrato de alecrim eu estou colocando no olhômetro que a gente já tem uma certa prática já sabe mais ou menos a quantia mas é 40 ml aí agora eu vou misturar tudo e já levar para as minhas forminhas aí já coloquei nas minhas forminhas eu não vou usar essência e nem corante porque a minha base ela já tinha um verdinho né vai dar uma modificada porque o meu sabonete é rosa então vai dar uma quebrada na cor mas mesmo assim eu não vou colocar corante ele vai ficar um verde oliva bem clarinho bem clarinho mesmo quase palha e me renderam 8 sabonetes que lindo que está e aí o que ficou na panela as sobrinhas da panela eu coloquei meio litro de água e vou fazer um sabonete líquido aí vou esperar esfriar já coloquei água fervendo vou esperar esfriar e colocar o sabonete ou shampoo aí dentro e transformar em outro produto aí está meu sabonete já duro depois de uma hora ele já está muito duro mas é lógico que ele ainda vai apurar e aí eu já tirei da forminha ele está assim amassado porque o meu sobrinho quase que estragou tudo ele pegou o bonequinho dele eu não vi e começou a bater no sabonete alguns lugares quebrou porque mesmo ele estando duro ele ainda estava fresco e aí meu sabonete ficou meio amassadinho mas foi por isso graças a Deus deu para salvar e aí estão meus lindos sabonetes todos os créditos vão para a Mariângela generosíssima abençoada para a Rose Leite que a base que eu fiz no meu sabonete foi da Rose e para a Márcia Jesus Dicas que a base que a Mariângela usou foi da Márcia e é isso aí se você gostou dá aquele likezinho se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo se Deus quiser se você for fazer essa receita siga o passo a passo corretamente para não dar errado porque as vezes as pessoas fazem a nossa receita não segue o passo a passo dá errado e culpa a gente beijo e até o próximo vídeo tchau tchau